Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro Vamos lá na rodoviária buscar nosso companheiro lá Que comprou a caminhonete aqui com a gente Já mandou mais 40 mil de sinal Vamos lá na rodoviária buscar ele Mostrar nosso trabalho com transparência Que aqui não é golpista, não é malandro não Nosso trabalho com transparência, bora lá na S10 Piseiro Buscar a nave, buscar o comprador Da bruta S10 Frex 2011 200910 S10 foi anunciada Há mais de duas semanas Paralisou nosso celular S10 2010 Flex Power 2010 Capa de revista O cliente mandou 40 mil de sinal E veio buscar ela Seguremos para ele aí Uma semana, quase duas semanas Para ele Nosso WhatsApp deu um problema Mas ele conseguiu entrar em contato No outro WhatsApp Por isso que vale a pena você ter os dois WhatsApp E para mostrar nosso trabalho com transparência Vamos lá buscar o comprador da nave Executiva 2010 Capa de revista Que foi anunciada em nosso canal S10 Piseiro E vamos embora lá buscar o comprador da nave Goiânia Goiás Lá na rodoviária do centro Nossa loja é aqui próximo à rodoviária Próximo assim mais ou menos um quilômetro Vamos lá buscar ele Estou indo sozinho aqui na Potência Buscar ele lá Agora Bora ver Se o homem chorou de medo Pensou que perdeu 40 contas na minha conta Ele mandou o Pix Por isso que vale a pena Nosso Pix é diretamente o nome da loja S10 Piseiro Traz confiança para você Você digitou o CMPJ da loja Já aparece o nome do S10 Piseiro Se for possível Fazer sempre um videochamada comigo Ou com o vendedor Para confirmar a venda E você não entrar em golpe E o importante Você ser inscrito no nosso canal É isso aqui Você vai conhecendo nosso trabalho Vai vendo que é um trabalho De transparência Confiança Honestidade E você faz negócio De qualquer lugar do Brasil Porque você já tem confiança Faz tempo que você está seguindo a gente Ele também Eu acho que faz muito tempo Que ele já me segue E vai criando a confiança Por isso que é bom Você ser inscrito no canal Ser inscrito no TikTok Aonde você estiver assistindo esse video Você vai se inscrever Acompanha o nosso trabalho Que nós vem trazendo o video Diariamente Mostrando o nosso trabalho Com transparência S10 Piseiro Goiânia Goiás Bora lá buscar Mais um cliente Que agora está satisfeito Com mais uma compra Com fé em Deus Chegando aqui na rodoviária de Goiânia Vamos entrar lá dentro E buscar ele agora Isso que é interessante Você ser seguidor do canal Ainda vem te buscar na rodoviária Aqui não tem golpe Não tem malandragem A gente não quer Passar as pernas em ninguém A gente só quer o que é nosso Graças a Deus Mais um cliente satisfeito Aqui agora Agora vamos procurar ele aqui Eu falei pra ele Que eu estou na S10 Piseiro Estou na S10 Prontada Aqui da loja Vamos achar ele aqui agora A gente está perto dos taxistas Olha lá Não Deixa eu ver se aí Deixa eu ver se aí Ele está de preto É o caminho Olha lá e lá Com a bolsa nas costas E aí E aí Bom dia Bom dia Só de boa Tranquilo Já estou aqui com o cliente De onde o senhor veio Para Guanabia Guanabia Bahia Vamos ver a S10 Zinha dele aqui agora Estamos chegando aqui na loja Busquei na rodoviária Até agora viu que não é o golpe Só se for te sequestrar O homem pagou o trem sem ver Não é doido Olha a S10 Piseiro Os compradores da caminhonete Estão esperando a ver se tu desiste Vai que eu vou fugir Vamos ver a máquina dele O carro aqui está montado Do outro Jesus amado Olha Vamos tirar o carrinho dele A negada está partindo Para Gambira hoje Olha aí Olha lá a bruta Suécia Suécia do meio aí Esse S10 Zinha Vem nessa S10 Piseiro Bom dia Tudo bom? Tudo bom? Se o homem Se não vir essa aqui Nessa coisa Ele ficaria doido Está apaixonado no homem É o dia nesse cauai Meu Deus do céu Se ele não viesse aqui Conhecer esse aqui Ele morria do palácio Olha De onde você vem? É Bahia Que lugar Mangue Esse aqui vem do Bahia Eu fui buscar rodofiado Pronto 10750 quilômetros Eu tenho muito cliente também Lá do Brasil Pronto Mas ele vem no lugar certo aqui Quanto você mandou para segurar? Quanto você mandou? Quanto eu mandei? Para segurar a bicha Ah no primeiro negócio foi sim Mas já mandou quanto? 40? Já mandou? Mandei 60 já Já 60 já mandou mais? É custoso mesmo Eu nem olhei Ele já pagou a caminhonete Com a revista já Só partir para o Pix E vir buscar a nave Que aqui segurou para ele E veio da Bahia Vem buscar a sua nave Que aqui é máquina todo dia Galera está negociando outro carrinho aqui Vamos fazer o testezinho Naquele ali também Hoje já vendeu mais de 4 veículos Aqui hoje na S10 Piseiro Bora partir para cima Que está todo mundo aqui Botando para derreter E fazer gambir aqui na nossa loja Dá preferência para nós Que nós vamos mostrar Qualidade, transparência Garantia nos veículos aqui E para você Goiânia Goiás Boa tarde galerinha do canal S10 Piseiro Mais dois clientes satisfeitos aqui Mais seu na loja aqui De Guanambi Isso, interior da Bahia Interior da Bahia Como que foi a negociação? Você gostou? Achou transparência? Ganhei o veículo Mandei a reserva Paguei Você guardou para mim o carro Oito dias Eu vim buscar hoje Quanto foi a reserva Que você mandou? Cinco mil E depois Você mandou Sessenta mil Cinco Aí você encontrou O negócio Porque foi no final de semana Aí na semana seguinte Já fiz o pagamento De noventa por cento Deixei só um restinho Para quitar aqui Para ter o moço Pronto Sessenta mil Já veio na conta S10 Piseiro Ao atisar Tem um pau branco Você falou Agora me lasca Isso De jeito nenhum De forma nenhuma Eu só queria falar com você Mas eu não desconfiei De forma nenhuma Deu tudo certo Chegou aqui Gostou da caminhonete Busquei mesmo na rodoviária O vídeo do começo Está mostrando Estou sendo transparência Com o nosso trabalho O bonézinho Desce o S10 Piseiro Para o senhor O seu documento Já foi tudo reconhecido No cartório Foi isso? Tudo ok Só transferir A chave da potência E o senhor veio de onde? Brasília Mas o senhor aqui De Brasília também Vem fazer uma gambira Mais noz Deu tudo certo Já almoçou Aiguinha chegou Agora nós estamos Liberando o veículo Para você ir embora Também para Brasília E você vai vir que dia Para fazer gambira Não pode não Vai ter um beijo de massa E foi Quando tiver Deixa o massa O boné da S10 Piseiro Para o senhor também Na hora que ele vinha Vai ganhar o boné também Para fazer a gambira Mais dois clientes Satisfeitos aqui Graças a Deus O que é que trouxe vocês Virem de tão longe Fazer negócio aqui com a gente? Rapaz A procedência A qualidade do veículo E confiar No que você apresenta Para a gente Você saiu ontem Você saiu ontem Agora estou indo embora Já com minha máquina Quero agradecer vocês Primeiramente Deus E vocês que deu Um ponto de confiança Para nós Passou na frente De tanta loja E veio fazer negócio Aqui com nós Parabéns Que Deus abençoe a sua viagem Vai dar tudo certo Parabéns Obrigado viu Daniel Parabéns E vai indicando nós lá É isso aí Tamo junto S10 Piseiro S10 Piseiro Compre e vende veículos Goiânia e Goiás Mais um cliente satisfeito Descendo para a Bahia Vem buscar mais uma nave Aqui na S10 Piseiro Goiânia e Goiás Essa ideiazinha Flex Partiu Falou meu irmão Com Deus Indica nós para a galera lá Mais um cliente satisfeito E ela é nova Ela é capa de revista As botinhas tudo zera Vem buscar a potência Que a S10 Piseiro Tem 80 hoje para você Pode vir buscar Aqui hoje Tem 80 veículos Aqui para te apresentar Aqui na nossa loja Goiânia e Goiás S10 Piseiro A seu lugar Uh Chumou Partiu mais uma Bahia Mais um cliente Sain satisfeito Aqui para a Brasília Vem buscar a nave Aqui na S10 Piseiro Falou meu irmão Com Deus Satisfeito com a Gambira É nóis aí meu amigo Pronto Descendo para Brasília Só alegria Falou meu irmão Obrigadão Dá preferência Na hora que vem a trocar Que nós pegamos de novo Essa nave É isso aí Partiu mais uma Para Brasília Hoje Eliminando mais uma E se você quiser Máquina potência Vem buscar Que ainda resta 80 Hoje para você buscar É Hilux S10 Todos modelos de veículos Filho de Uno Quer caminhão Quer baú Nós temos Todo modelo aqui Para você Hoje Fúzio Estrada Palho quente Te serve? Hilux Chama nós no WhatsApp Agora 629 9923 6671 Daniel 1010 Piseiro Goiânia Goiás Queimando o estoque Nessa semana É para queimar Para acabar com tudo E estamos comprando também Pagando no Pix Na formiguinha Do jeito que você quiser E pega gato Periquito Papagaio Como entrada Tem até uma pampa Aqui para queimar Essa semana Palho quente Parati Corola Chama nós no WhatsApp E entrou essa novidade Aqui agora Chama no WhatsApp Já vamos ver o preço Que ela vai ser Vai entrar O vídeo dela Agora As fotos No catálogo nosso Chama no WhatsApp E pede o catálogo Que já tem todos os veículos atualizados Daniel S10 Piseiro Goiânia Goiás